Tartará Que futebol te abre, que nem gavião Tartará Quando der rossa queimada Sai voando, cantando Tartará Vai fazer uma Tartará 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 Pois é Tartará Quando chega o tempo da Invernada, no sertão Não tem mais, não está queimada Tartará mesmo assim No passado some Os burreco que nasce Numa batalha Tartará Pega, mata e come Tartará 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 Em 1950, mais de 12 milhões de nordestinos viviam próximos estados natais. 10% da população do Ceará em migrou. Trânsito, Centro Piauí. 15% da Bahia. 17% de caravolas. Pega, mata e come. Sacará, vai morrer de fome. Sacará, mas coragem do fome. Sacará, pega, mata e come!